Ó, tamo chegando no Café da Tarde Canadense, hein? Café da Tarde Canadense, uuuuh! Ah, o que você quer dizer? É igual a igreja pra eu morar, cada esquina tem uma. Vai fazer isso no Brasil pra tu ver, eu quero pagar a galera de trás. Eu não gosto de Burger King. Português, aqui é um nome em Português. Português! E aí galera, beleza? Estamos aqui, estava trabalhando um pouquinho, editando umas paradas. Vamos nos organizar pra dar uma voltinha. Clarinha? Oi! Onde é que a gente vai? Vamos, Café da Tarde e Tim Hortons. Ah, porque aqui no Canadá, fato, não tem café da tarde. A galera não para pra tomar café da tarde com a família, com os amigos, enfim. A galera só vai e pega num local, numa cafeteria que se chama Tim Hortons. Tim Hortons. Tim Hortons. Tim Hortons. E é uma bem popular, cada esquina tem uma. É igual a padaria no Brasil, tá ligado? Mas não é. Hey! Smile cookies. E tem um cookies, que é o biscoito do sorriso. Porque cada cookies que tu compra, eles vão doar esse dinheiro. Então, vai fazer uma pessoa feliz. Certo? Então, eu vou me arrumar aqui certinho e depois a gente vai lá. Vamos lá. Agora sim, né? Bem melhor, né, meu povo? Aqui, ó. Agora vai, hein? Dia bonito. Já fiz meus exercícios diários. Nossa amiga Clarinha, olha lá, ó. Vou de chauffer, né? Porque como eu não posso dirigir ainda, a Clarinha vai dirigir para a gente. Ainda não. Ainda não. Mas... Soon. I don't even say soon. Soon quer dizer em breve. Em breve. Ou logo, logo. Logo, logo. Logo, logo. Logo, logo. Logo, 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 logo. Pois é, tá bem bonito aqui. Galera fala, tá frio, tá frio, tá não sei o quê. Não, não tá frio. Que dia. Tá bem de boa. Eu quero fazer uma pequena história pra mim. Ela quer fazer uma história pra ela? Nós vamos para o Tim Hortons. Vamos fazer um sorriso no cookie. Porque eu não tenho... Eu não comi um em, literalmente, anos. Então... Vamos tentar um sorriso no cookie. Ei! Você está me rindo? Estou na frente. Um abraço para o Monat Oficial. Então, se você não sabe o que são as boxeis de volta, eu vou mostrar os próximos slides. Porque... Se você não está donando as roupas que você não está usando e reutilizando as boxeis de Monat, você precisa fazer isso. Basicamente, ela falou que ela vai doar umas coisas, umas roupas, umas paradas, entendeu? Porque assim, né gente? A gente usa. Daí tem gente que precisa, a gente vai lá e divide. Compartilha. Faz outra família feliz. Doa. É o melhor jeito de repassar a roupa. Né? No Brasil, e mesmo nas três vezes que a gente tentou ir embora, eu já estava sem roupa já. Por isso que eu tenho, ó... Hey! The End! Já comprei do meu amigo para dar um apoio para ele também. E já consegui mais umas rospinhas. Umas rospinhas. Umas rospinhas. Rosquinhas? Rosquinhas. Duas rospinhas. Você fez me chutar da música. Vai, canta, canta. Canta pra gente, cara. Qual a tua música favorita? No, não, não. Em português. Em português, vai. eu sei onde ela vai cantar pra vocês quer ver vai fala mal de mim a fala de mim essa é a pena meio do meu amor ae pedro sampaio ela falou que é pra tu contratar ela pra cantar essa como uma cantora de fundo vai ó tamo chegando no café da tarde canadense em café da tarde canadense eu tô pensando se a gente vai no carro a gente vai entrar no carro né quem engrento em dentro dentro da galera tem que usar máscara fica muito ocupado né então a gente vai de carro mesmo vai de carro ocupado busy ocupado muito ocupada ó o nome se chama se vai a se vai comprar feliz aqui só rio sorriu 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 oi 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 sorriso ó galerinha esperando para comprar ó se comprar um biscoito sozinho sorriso coisa ela faz a frase dela vocês podem ver que ela vai de um café café da tarde né latei quente e oi quente café quente Clarinha gosta de café frio Médio 2 Smile Cookies? Ou 3? Eu quero 2 Eu quero 2 Ela pediu 3 Ela pediu 3 Ela pediu 3 Ela pediu um pacote de 10 Timbits Ela quer um negocinho de 10 10 negocinhos O que você disse? E eu posso ter um latte médio com leite de amêndoa? Um café médio Leite de amêndoa Tá vendo? Se não falar inglês, tá fechado Não vai pedir café da tarde E eu posso pagar por um pedaço por trás? Um... Obrigada E ela vai pagar pra galera de trás Olha ali Vai! Vai fazer isso no Brasil pra tu ver Eu quero pagar a galera de trás Galera vai lá Uh, valeu! Porque talvez vai fazer ela feliz Olha, tem apenas uma pessoa ali Porque talvez vai fazer ela feliz Porque tem uma pessoa lá atrás Vamos ver Vamos ver se ela vai sorrir ou não Tá sorrindo Tá sorrindo Ela deu tchauzinho Não sei se deu pra ver né Mas... A Clara pagou pra mulher lá atrás também A Clara é muito gente boa né gente Eu não podia fazer isso porque eu não tinha Não tinha drive-thurs Ela falou que ela não podia fazer no Brasil Porque não tinha essas coisas assim de dirigir né Tem no McDonald's né Eu não gosto McDonald's Ela não come McDonald's Qual é o outro? Burger King Eu não gosto Burger King E... Rápido Comida Isso é o que você chama Fast Food? Fast Food Rápido Comida Ela quis falar Eu não gosto de Fast Food Nós chamamos Fast Food Fast Food Eu estava tentando traduzir em inglês Então vai Clara, conta uma história pra gente em português Vai! Oi, meu nome é Clara E eu sou dançarino profissionais Profissionais Só Eu sou dançarina profissional Oh Dançarina profissional Isso Tem saudade do café da tarde Clara? Sim Mas isso me faz gordinha Mas ela fez gordinha Ela falou Eu tenho um pouco A pessoa atrás está recebendo café de arroz Perfeito Aí ó Pegamos o Tim Beats Tempac Que vem dez dessas bolinhas assim ó De chocolate Tu gosta de Tim Beats? Sim Muito doce Então esse aqui é o café da tarde canadense ó Tim Beats Três biscoitos sozinhos E pegamos O café Daqui ó Tim Hortons Hortons Nós vamos comer Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês A Zoluda quer mostrar pra vocês Olá ó No problem Have a good day Enjoy A mulher parou bem do nosso lado ainda Agradeceu Ó Tim Hortons de novo Clarinha tava com medo porque o carro da polícia tava atrás dela Falei pra ela que não deve não teme né nigga Ah o que eu tava falando pra vocês O Tim Hortons Vocês viram que tinha mais uma ali? É igual igreja ou pra eu morar Cada esquina tem uma Hey Como eu falei pra vocês ali no Instagram Né que ó Abri uma caixinha de perguntas Já vou responder uma aqui pra vocês então Padrão de vida Conta pra nós Como é Meu grande amigo e irmão DJ Shane Bittencourt Muito obrigado pela pergunta mano Beijo Eu ainda não consegui viver muito tempo aqui né Pra dizer né Mas dá pra ver que é bem organizado A galera bem respeitosa É tudo um pouco mais assim vamos dizer Fácil de se conseguir Porque quando você trabalha se ganha E quando se ganha aqui você ganha uma remuneração Que você merece Então se você ganha uma remuneração que você merece É mais fácil de adquirir as coisas que você almeja Faz sentido? Faz Mas nem em todos os lugares é aplicado né Mas É isso Né Mas Hum Muito bom Eu gosto Livre Not too many gates Ela gosta da liberdade Porque não tem muitos portões Ela gosta do aberto Não tem cerca Nas casas Não tem muro Não tem nada O vizinho é uma parede Pá Terminou a tua casa Tem a garagem Outro vizinho Então é isso né Pergunta número 1 Respondida com sucesso Da galera que gosta de McDonald's Como a Clara Não Não Mas Não recomendamos muito né Não é muito saudável né Mas Faz parte do processo É A gente tá comendo biscoito mas pelo menos é menos pior do que o McDonald's né Vamos ver Vamos ver Onde é que a gente vai Clara Shopping Shopping Nós vamos no shopping Muito bem Shopping No shopping a gente vai trocar uma parada que a gente comprou Dolarama E depois a gente vai pro Dolarama Loja de 1,99 Dolarama é 1,99 Igual ponto blue Igual ponto blue ó Ha Vai Mercado Mercado Opa Sinal de party Não vem ninguém Parou pra ninguém Continuou Vai Ah Carada Velho Olha vai Luiz Eu Quando eu trabalhava no mercado Vai Vamos comer né Vamos comer né Biscoito Vai Biscoito feliz Feliz Uma pra mil Dois pra Ele Isso Tem bits Assorted Misturado Misturado Ela falou que isso parece um bolo de aniversário Hummm Sim Agora sim Vamos ver né Vamos ver Prova 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 i Prova Chore Quem Prova 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 R juste Quero Prova acho que ele vai gostar eu acho que ele vai gostar muito bem também o que que é a obra de chocolate bom bom tudo meio parecido doce né é porque só o açúcar é tão gostinho do açúcar nem um saborzinho aqui ali outro mais nada muito especial não mas o biscoito meus amigos ó parece que tá no comercial é mas não é obrigatinho ronis por patrocinar o vídeo de hoje ainda não calma próximo próximo e próximo e aí ó esse é o biscoito feliz esse aqui cara olha olha só olha só opa é muito macia muito macio você gostou gostei muito quente mas gostei o meu coração para você a metade do meu coração para você mais um cheia cheia comenta aí embaixo se você gostaria de provar esse biscoito feliz aqui que realmente então acabamos de ir lá e agora cara onde é que a gente vai best by best by gente é uma loja de eletrônico tem de tudo igual a milhão pensa na milhão só que de eletrônico top tá uma das minhas favoritas e foi onde eu comprei meu primeiro macbook vamo lá não gravei ali dentro porque eu fico com medo né cara que tem um microfone aqui em cima entendeu fico mais de boa seguimos a jornada conseguimos mais um negocinho ali que a gente precisava e vou responder mais uma pergunta tem mais opções veganas tem eles estão bem avançado em relação a esse tipo de lifestyle esse tipo de alimentação a esse tipo de produtos nos restaurantes os cardápios já tem mais opções veganas e vegetarianas hambúrgueres incríveis nós temos um ontem estava sensacional e no mercado tem várias opções carne de salsicha de linguiça de várias outras coisas muito bom várias opções e agora é bem mente aberta pra isso o que tu acha clara muito opções 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 muitas opções muitas opções muitas opções ó fala até espanhol opciones ó muitas opções nois muito obrigado pela pergunta e nois se quiser participar da próxima pergunta fica ligado lá no instagram que eu vou abrir em breve para o próximo vlog aqui no Canadá aqui é o pico da galera o pico do sorvete é 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 99, compra e já era. A gente vai pra casa, jantar. Jantar. Vai. A gente vai pra casa, jantar. Finalmente, né? E uma coisa que também é bem popular aqui são essas lavanderias de roupa, que a galera vai, bota as moedinhas lá, lava a sua roupa. A gente passou por uma, acabei tirando umas fotinhas e tal, só porque tem a menos. E agora, como a Clara falou, a gente vai jantar. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Deixe sua pergunta no próximo vídeo, lá no Instagram. Fiquem ligados, se inscrevam no canal, deixem o comentário, dê o like pra aquelas coisas todas. E... Ah, nóis!